Xunxi-sen-sen-dui o Kiu-wan-chu E nem você me conhece. O que você possui? Porque eu acho que você não me conhece. Como está você? Eu sempre vou te mostrar o que eu conheço. Eu também vou te mostrar. E eu não posso falar isso. Eu gostei. Eu gostei do que você gostei. Amém. 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 Amém.